Ô Lucas, eu fiz esse comentário aqui inicial sobre as chuvas, mas se tiver tempo, eu queria fazer um outro comentário que eu achei importante, gente, que era até meu comentário inicial, na verdade, meu assunto não era esse das chuvas, mas como o gancho, né, surgiu aí a discussão, o Jadri entrou no vivo, eu queria falar mudando completamente de assunto, eu achei importante falar das chuvas, mas mudando de assunto, queria falar de uma outra questão extremamente importante que foi votada ontem na Câmara dos Deputados, né, chamada PEC da Transição, foi votada em primeiro turno na Câmara, já tinha sido aprovada no Senado, é aquela PEC que permite que o governo gaste, o governo federal gaste, além do teto aí, para arcar com alguns benefícios, né, por exemplo, o hoje chamado Auxílio Brasil, que vai voltar a chamar Bolsa Família, né, o governo precisa desse gasto, foi prometido na campanha, tanto pelo presidente Jair Bolsonaro, como pelo presidente Lula, que seria mantido em 600 reais, mas o que é que aconteceu? O presidente Jair Bolsonaro, o presidente ainda em exercício, ele fez essa promessa, mas o orçamento que ele mandou para 2023 previa esse valor de 400 reais, ou seja, ele não botou no orçamento esse valor da promessa, foi um dos vários estelionados eleitorais que o presidente Jair Bolsonaro cometeu ao longo desse ano, ano eleitoral, mas esse foi um grave, ele fez essa promessa, mas o orçamento que ele mandou não contemplava essa promessa, né, ele prometeu 600, mas mandou 400. O presidente Lula fez a mesma promessa de dar um jeito de pagar 600 reais, apesar de não ser ele que ter enviado o orçamento, quem enviou o orçamento com valor menor foi o presidente Jair Bolsonaro, mas Lula e outros candidatos também presidenciáveis, todos fizeram essa promessa, entenderam que era fundamental a manutenção desse benefício em 600 reais, e esse ponto é importante, deputados federais que apoiaram os dois candidatos, entenderam que era fundamental manter esse valor em 600 reais, apoiaram esses candidatos com essas promessas. E ontem o projeto foi votado na Câmara, a questão é a duração, por quanto tempo esse estouro no orçamento poderia durar, um ano, dois anos, enfim, a Câmara é diferente do Senado, o Senado tinha previsto dois anos, a Câmara está prevendo um ano apenas, e passou em primeiro turno essa proposta com apenas um ano. Ok, né, acho que aí essa questão do tempo é uma questão que sempre tem que ser discutida mesmo, agora eu queria chamar a atenção para a votação de 17 deputados federais mineiros. 17 deputados federais mineiros que votaram contra, do 53, 17 votaram contra essa, vamos dizer, essa manutenção do Bolsa Família de 600 reais, estourando o teto. Lógico que ele tem que estourar o teto, como eu disse, porque o presidente Bolsonaro, atual presidente, não incluiu no orçamento essa promessa que ele fez de aumentar o Bolsa Família. Ele fez a promessa, mas não botou no orçamento, ou seja, tem que furar, tem que ser fora do orçamento este pagamento. E os 17 deputados que votaram, até anotei aqui numa conta minha, que eu estava hoje lá de manhã lendo o jornal e anotei. A Lê Silva, apoiadora ferrenha do presidente Jair Bolsonaro, e eu acho que ela não foi reeleita, depois eu vou até confirmar. Não foi reeleita. Olha o descompromisso da pessoa. Ela manteve essa promessa de 600 reais, fez campanha para o presidente, não ganhou a eleição com descompromisso total e, logicamente, não está votando com fígado, não está votando pensando em ninguém. Votou contra. Charles Evangelista, do PP, contra. Delegado Marcelo, União Brasil, votou contra. Domingo Sávio, do partido do presidente, do PL, votou contra. Doutor Frederico, do Patriota, votou contra. Edinho Madeira, PL, do presidente Bolsonaro, que fez essa promessa, votou contra. Eros Biondini, o rezador aí, Eros Biondini, também do PL, votou contra. Olha só, ele apoiou essa medida, mas por uma retaliação, por uma retaliação ao governo eleito, talvez machucado porque perdeu a eleição, não preocupado com a proposta, apenas com quem venceu ou quem perdeu, o mérito não interessa. Eros Biondini, votou contra. Franco Cartafina, do PP, contra. Gilberto Abramo, do Republicanos, votou contra. Cabo Júlio Amaral, maior puxa-saco do Bolsonaro que tem aqui em Minas Gerais, talvez. Não apresentou nada durante o tempo de deputado, não fez nada. Apoiou o presidente, apoiou todos esses telionados eleitorais cometidos pelo presidente. Votou contra ontem. Lafayette Andrade, Republicanos, contra. Lincoln Portela, também oportunista, deputado que vota por ocasião, apoiador do presidente Bolsonaro, votou contra. Do mesmo partido, é do PL. Lucas Gonzalez, derrotado nas eleições, apoiou o presidente Jair Bolsonaro, do Novo, votou contra. Marcelo Álvaro, famoso lá, foi ministro do Bolsonaro, investigado pelas candidaturas laranja, né? Saiu como senador aí, tentou sair como senador, já foi candidato a prefeito de Belo Horizonte, votou contra. É do PL também. Quem mais? Estefano Aguiar, do PSD, contra. Tiago Mitrô, do Novo, também apoiou o presidente Bolsonaro, também não foi eleito, votou contra. E o Zé Vitor, do PL, também do partido do presidente Jair Bolsonaro, também apoiou a proposta de R$ 600,00. Agora que o Bolsonaro perdeu, virou a casaca, decidiu votar contra esse aumento de R$ 600,00 do Bolsa Família. Olha, eu estou falando isso, gente, é porque, independentemente do mérito da proposta, né? E acho que é válido se discutir essa questão de estourar o teto ou não, e dessa questão de como dar esse aumento sem estourar o orçamento, a validade por quanto tempo. O que não dá para aceitar é esses votos oportunistas, descompromissados. Porque todos esses deputados apoiaram essas medidas durante a eleição, ou então se omitiram, né? Em relação a essa gastança que foi prometida e é que foi feita pelo presidente durante a campanha, não falaram um pio. Na hora de votar, provavelmente ressentidos, ou porque não foram reeleitos, ou então porque o presidente Jair Bolsonaro perdeu, e dando uma banana para os beneficiários aí do Bolsa Família, e também uma banana para o compromisso que foi firmado durante a eleição, eles decidiram aí tentar uma retaliação, né? E votaram contra, foram derrotados, mas é importante saber também o que pensam e como agem esses 17 deputados mineiros. É isso, Lucas, Luciana? É isso, o Sérgio está até falando aqui, tem que divulgar essa lista. Ô Sérgio, a gente vai colocar nas nossas redes sociais, inclusive, acho importante mesmo, essa lista de 17 parlamentares, né? 17 parlamentares mineiros que votaram contra a chamada PEC da transição. E no Senado, na época, Carlos Viana, né? Foi um dos três representantes do Estado que votou contra também a PEC da transição. Você imagina, Carlos Viana, o que ele fez aí para o presidente Jair Bolsonaro? Defendeu todos esses gastos e outros mais que foram feitos, né? Passou o pano com muita força nesse estelionato eleitoral, e na hora de votar o projeto que foi defendido pelos dois candidatos, vota contra, né? Eu queria saber qual que era a proposta dele, então, para dar esse aumento que foi prometido, inclusive pelo candidato dele, fora desse estouro de orçamento. 9,59.